A Lopes você já conhece, tem uma tradição no mercado imobiliário de 67 anos, já ganhou todos os tops do mercado imobiliário e hoje eu estou trazendo você para conhecer a nova sede da Lopes, que é aqui na rua Estados Unidos, número 2000, bem em frente a Lopes Lançamentos. Só que esta é a Lopes Revenda Imóveis de Terceiros. Nós vamos andar um pouquinho para conhecer inclusive a sala dos corretores que dão aquele atendimento 5 estrelas, que é a marca registrada da Lopes. Tem 28 mil imóveis cadastrados, imagine você, loteamentos, condomínios, apartamentos de 1, 2, 3 ou 4 dormitórios, hotéis, e olha, uma infinidade de imóveis espalhados por todo o país, inclusive casas de alto padrão em condomínios fechados. Esta é a sala dos corretores que dão aquele atendimento 5 estrelas para você, naquilo que necessitar. São muitos imóveis e esta nova casa Lopes Revenda Imóveis de Terceiros, agora aqui, neste endereço, na rua Estados Unidos, número 2000. Mas eu quero também que você consulte o site www.lopes.com.br. Aí você vai acessar Lopes Revenda Imóveis de Terceiros. Para qualquer dúvida que você queira esclarecer, para mais informações, é só ligar 3894-1000. Anotou? 3894-1000. Aqui no novo endereço, na rua Estados Unidos, número 2000, que é a Lopes Revenda Imóveis de Terceiros.